Música É, relatos de carros que já foram fechados, né? Por um táxi na frente, outro atrás e outro do lado, não tendo o que fazer Tirando fotos, não sei o que eles fazem com as fotos, eles botam no grupo deles Estão furando pneus, principalmente na Cidade Baixa Eles estão andando com arminha de pressão, estão dando tiro nas portas E isso acontece, direto, entendeu? De pedrada, hostilizar, fechar carro, perseguir, né? Colegas que foram chamados através do aplicativo mesmo, por taxista E o taxista perseguiu até canoas Tem muitas pessoas que não são Uber também que estão sofrendo com isso Tem pais que vão levar os filhos em festas, param na frente dos lugares E os taxistas pensam que são Uber e já vão atacando mesmo não sendo Uber Pedrada na Cidade Baixa, isso ocorre, furar pneu com faca Então tá acontecendo Mas é uma situação bem ruim de ficar trabalhando o dia inteiro nessa tensão De WhatsApp, de saber onde estão, o que estão fazendo A própria IPTC fazendo emboscada Mas assim, a maioria dos taxistas é tranquilo Não, não tem problema nenhum, a gente tem inclusive taxistas que a gente conversa Que utilizam Uber Então, isso, e tem muitos taxistas dirigindo Uber, ex-taxistas A gente não quer entrar nessa polêmica de táxi versus Uber Que a nossa intenção não é acabar com os táxis O que a gente conversa entre os colegas é que tem espaço pra todos Todo mundo do Uber, todos os motoristas, vem com bons olhos a regulamentação Porque a gente vai poder trabalhar tranquilo Vai poder, que nem sair de casa tranquilo Vai trabalhar dignamente E aí E aí E aí E aí E aí